A Hortipor é especializada em produção de diversas variedades de tomate, desde a cultura tradicional à biológica. Em Almograve, onde funciona uma das unidades de embalamento, prepara-se o tomate para a exportação e para alguns supermercados, que a Hortipor abastece em Portugal. Fazemos várias tipologias de tomate. Temos os tomates, os minis, a gama dos cherries, que aí fazemos tipo mini xuxa, fazemos dos vermelhos, fazemos em rama, sem rama, amarelos, cor de chocolate, e dos tomates convencionais, os tomates, os saladas, o caspe, portanto, temos também todas essas tipologias. A Hortipor exporta 50% da produção para a Espanha, Holanda, Áustria e França. E a outra parte é vendida às cadeias de supermercado nacionais e mercados tradicionais portugueses. Nos últimos anos tentamos focar mais as vendas no mercado nacional, para os mercados de proximidade, trabalhar o mercado nacional e o mercado de proximidade, tanto é ver com a frescura do produto. Podemos oferecer um produto muito mais fresco. Há situações que conseguimos entregar ao cliente no mesmo dia da colheita, ou mais tarde no dia a seguir. E temos a vantagem também, portanto, evitamos tantos transportes, tantas deslocações, temos, portanto, por causa da bolha carbónica, e assim conseguimos baixar a bolha carbónica. A responsabilidade ambiental também está presente nas embalagens. Em termos de embalagem, portanto, introduzimos ultimamente embalagens mais sustentáveis, portanto, estamos a trocar o que são as típicas embalagens de plástico por embalagens de cartão. Portanto, em próprias embalagens tentamos arranjar formas apelativas do consumidor, imagens apelativas, algo que atraia também o consumidor, sem pôr em causa a sustentabilidade da embalagem. As estufas da Hortipor localizam-se no Montijo, e é aqui que se produz um dos produtos estrela, o tomate em rama, que tem uma produção assegurada durante os 12 meses do ano. Estas variedades, que as variedades que nós utilizamos, têm a particularidade de... portanto, têm o pedúnculo jointless, portanto, é a particularidade de ele não se soltar aqui junto ao pedúnculo. Este tomate é caracterizado... portanto, é um tomate corrente, um sabor corrente. portanto, é importante ter cor, ele tem que ser vermelho, portanto, é uma das características importantes, ele ser vermelho. Portanto, é colhido no ponto máximo de maturação, portanto, onde consegue ter os melhores sabores, portanto, explorar ao máximo o sabor da variedade do tomate. O facto de ser em rama permite manter a sua frescura durante mais tempo. O consumidor, ao levar o tomate e levar juntamente com a rama, o tempo que tem o produto em casa, mantém a sua frescura durante mais tempo, porque o próprio rama, a umidade que existe entre o rama, a água que existe, consegue ir alimentar do fruto durante mais tempo. As variedades que nós usamos é de crescimento indeterminado e nós, portanto, tentamos fazer as plantas com um ciclo de um ano. A grande maioria das áreas de produção fazemos um ano de ciclo. Portanto, nós determinamos quando é que aquela planta termina a sua produção e com isso fazemos. No fundo, cortamos a cabeça, portanto, que é para ela parar o crescimento. Portanto, e depois acaba por terminar os últimos frutos e depois de ser colhidas todos os frutos, portanto, as plantas depois são removidas. A planta, como tem um crescimento indeterminado, portanto, usamos um sistema de cabites onde temos o fio que está ali enrolado e depois, durante o crescimento da planta, vamos desenrolando, que é para a planta ir descendo. Portanto, ela vai subindo e nós vamos descendo. Portanto, vamos colhendo os frutos, os frutos que estão maduros, sempre de baixo para cima, vamos retirando folhas, ela vai continuando a crescer e nós, a cada semana, vamos sempre rebaixando, cerca de 15 a 20 centímetros por semana. A técnica de cultivo aqui utilizada funciona com placas de substrato que fornecem a água e os nutrientes necessários ao desenvolvimento da planta. Com este sistema podemos ter um controle exato da nutrição, ter um controle eficiente do uso de água, portanto, temos menos problemas de pragas e doenças, portanto, as típicas pragas e doenças de sol, portanto, aqui temos esse problema resolvido. Para ajudar também no controle de pragas e doenças, são utilizados insetos auxiliares e com isso há uma redução da utilização de fitofármacos. Portanto, incluso em algumas das nossas estufas, temos umas linhas de produção, portanto, que é zero resíduos de pesticidas. Portanto, nós garantimos que o nosso produto final não tem pesticidas presentes dentro dos nossos produtos. Focados na inovação e no desenvolvimento, a Hortipor pretende continuar a evoluir na produção, garantindo a satisfação dos clientes. Pretendemos alargar a nossa gama de produtos biológicos, portanto, acho que é um mercado que está em crescimento, queremos acompanhar esse crescimento. Para nós também faz sentido, porque parte da nossa produção estamos dentro de um parque natural e é aqui que queremos concentrar toda a produção biológica dentro do parque natural do sudoeste alantejano.